Durante a sessão ordinária na Câmara Municipal, o vereador Osmair Gadotti apresentou uma indicação legislativa que visa a revitalização do prédio e do pátio da escola municipal Dom Pio de Freitas, localizada na estrada Joaquim Psinger, no bairro Nereu Ramos. A proposta sugere que o Executivo Municipal, por meio de secretaria competente, tome as providências necessárias para realizar a manutenção do referido espaço que atualmente se encontra em completo estado de abandono e em condições precárias de utilização. Nós encaminhamos um pedido ao prefeito municipal, através de uma indicação, para que pudéssemos restaurar aquele espaço para fazer um uso coletivo da comunidade que pede a restauração daquele espaço. O prédio em si está muito bem conservado ainda, mas o espaço, o entorno, precisaria de uma limpeza e, possivelmente, a gente poderia fazer um espaço para a comunidade utilizar, seja como um clube de mães, por exemplo. Enfim, dar uma finalidade àquele espaço, sendo usado pela comunidade. Haja visto que é uma comunidade que está muito distante do centro da cidade e também do centro do próprio bairro. E poderia ser utilizado, de repente, fazendo um parquinho para as crianças aproveitarem. Temos aí, logo na frente, a Vila Machado e muitos moradores no entorno que pedem a restauração desse espaço.